Olá meus queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo como vocês estão. Hoje nós vamos falar de mecânicas ou técnicas que os desenvolvedores usam nos seus jogos para poder tentar aplicar um truque no jogador. Você acaba não percebendo isso, mas isso é algo que acaba ajudando no jogo ou dando algum tipo de sensação determinada em algum tipo de momento do jogo. Vocês vão entender, basicamente são truques e técnicas que os desenvolvedores usam no jogo para poder dar uma trollada ali e isso acontece em background ou simplesmente para deixar o jogo mais dinâmico e tudo acontece em background sem o jogador ver ou sem o jogo deixar isso explícito para o cara. Então vamos falar basicamente disso aqui hoje. Antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muita gente assiste os vídeos do canal Maratona Bagácia Toda e não é inscrito. Se inscreve aí para ajudar nós e dê seu like e vem comigo, mano. Vamos começar com um truque mais básico que vem de Hellblade sendo a Sacrifice. Acontece que logo no jogo ali, a marca que vai aparecendo no braço da personagem, o aprodrecer, simplesmente o jogo fala que aquela marca vai se espalhando conforme o personagem, o jogador, vai morrendo no jogo e aí até chegar ali no cérebro da personagem e simplesmente ela falecer de vez e aí você tem que reiniciar o jogo. Então o jogo te dá aquela ideia de que você não pode morrer um determinado número de vezes senão você é obrigado a resetar tudo e começar do zero. Porém isso é um grande blefe do jogo e a estratégia, a técnica aqui foi simplesmente deixar os jogadores um pouco mais tensos e mais precavidos ali para não poder falecer no jogo, né? Acontece que a marca de qualquer forma que você vai avançando no jogo ela vai se espalhando mesmo. E já teve jogadores que fizeram teste, faleceram mais de 50 vezes e nada aconteceu, não existe essa permadeath, né? Essa morte permanente que te obriga a começar. E sim foi uma estratégia para poder deixar o cérebro da galera que está jogando mais cuidadoso, a galera ficar mais tenso com o jogo sabendo que eles podem talvez perder o progresso total. Isso daí é uma técnica bem legal que eles utilizaram no jogo e que o jogador é enganado feio por causa disso aqui, né? Você não imagina, você não vai testar o bagulho às vezes você quer testar mas já está na metade você não vai testar para tirar a prova real, né? E nós temos nosso querido Dark Souls e aqui talvez uma das explicações mais complexas e que eu acho que dava até para fazer um vídeo mas eu vou explicar um pouco mais resumindo porém, no nosso querido amigo Laera Games tem um vídeo explicando sobre isso que é basicamente os chefes do jogo eles se movimentam, eles atacam conseguindo um ritmo mais ou menos da sua OST, da sua música e a maioria das músicas elas são divididas em 4 por 4 são 4 compassos ali na linha do tempo ali da partitura você tem partitura que é pá, 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 pá são 4 tempos e os chefes ele ataca durante esses 4 tempos não os 4 tempos inteiros, entendeu? eles tem pausa então ele pode atacar, atacar, pausou, atacou é mais ou menos esse ritmo aí seguindo a melodia da música que são compassos de 4 por 4 porém, existe um chefe no Dark Souls que é a dançarina que a música dela simplesmente ela segue um compasso de 3 por 4 que é um ritmo que vai mudando um pouco e conforme o jogador está acostumado a enfrentar chefes com meio que um ritmo que eles têm de ataque na dançarina isso meio que dá uma bagunçada porque o ritmo da partitura é diferente o ritmo da música acaba seguindo diferente por ser um compasso diferente então por ser 3 por 4 o compasso em vez de 4 por 4 como a grande maioria dos chefes acaba deixando a dançarina meio imprevisível pelo menos nos primeiros momentos ali que você vai enfrentando ela porque você está acostumado com o ritmo de música que os chefes seguem e aqui é outra coisa algo que você não percebe ouvindo só que você acaba percebendo na punição que você vai tomando para você ter noção aqui vão comparativos de um compasso que é 4 por 4 e o outro que é 3 por 3 para vocês verem a diferença de ritmo então basicamente é assim que funciona então a dançarina fica um pouco mais imprevisível por causa do ritmo da música isso é bizarro isso é algo que usa o som ali que forma Dark Souls se você for parar para anotar depois de você ver isso que Dark Souls funciona mais ou menos como uma dança cara porque eles seguem o compasso ali deixando o jogo harmônico é muito louco de parar para perceber isso é algo que a gente definitivamente não nota outra coisa aí também que tem uma pegada mais ou menos com Senua são a vida dos jogadores em alguns jogos principalmente Assassin's Creed Assassin's Creed faz isso que você tem aquele feeling acontece em jogos de luta mas eu não sei se os jogos de luta se todos fazem isso que é aumentar a vida final do jogador por exemplo sua vida está caindo ali seu HP está caindo ali com mais ou menos 20% 25% de HP aquele HP ele dura mais ele tipo aumenta o HP para dar aquela sensação de perigo iminente que você pode falecer e ativar meio que seu instinto de sobrevivência sabe em alguns jogos de luta a gente tem essa impressão que a gente está o inimigo está com a vida baixinha ele acaba virando o jogo mas no Assassin's Creed isso é de fato verdade os caras fazem isso eles colocam ali quando o personagem está com 25% de vida para baixo essa vida dura mais que aí o cara fica ali mais nervoso ativa aquele negócio de sobrevivência deixando o jogo mais emocionante algo também que rola totalmente por background tá ligado e o jogador não percebe isso mas te dá essa sensação e você fica tenso ali achando que você vai morrer e acaba que você sobrevive né então você acha que sobreviveu por pouco mas na verdade era o jogo ali que estava te dando aquela mãozinha outros jogos que te dão mais ou menos essa sensação ali de aventura ou de ação quando você está jogando é alguns jogos tipo Uncharted por exemplo que tem trem caindo que uma parte que é o vagão caindo seja pedaços de pedras que alguns jogos fazem que você está passando de plataforma que está algo ruindo é o jogo acelerar a queda daquela plataforma específica vamos supor você está pulando de uma pedra para outra no momento que você pula de uma pedra para outra aquela pedra ali cai te dando aquela sensação de que você pulou no último segundo sabe mas não na verdade o jogo ele te dá até um bom tempo de você ter o seu ritmo às vezes de pular de um lugar para o outro e isso acontece porque o jogo é programado para isso a partir do momento que o personagem pula e salta para outra plataforma a plataforma anterior acelera o tempo dela e ela cai dando aquela sensação de que você pulou no chinguinho exato no momento exato igualzinho nos filmes de ação quando o personagem pula e aí que explode o bagulho lá atrás isso acontece muito e eles adaptam isso para os jogos que dá uma sensação interessante uma mecânica bem interessante está em Horizon Zero Dawn que usa uma espéciezinha de inteligência artificial em alguns inimigos e também esses inimigos eles evoluem só que totalmente em background isso não é contado no jogo existem inimigos mais simples por exemplo que ao você matar 15 eles evoluem quando você mata esse determinado número de inimigos e assim eles ficam um pouco mais fortes outros inimigos maiores do jogo mais difíceis você vê só uma vez a segunda vez que você vai encontrar ele ele já está um pouco mais forte porque ele meio que se adaptou o jogo faz essa adaptação nos inimigos mas também faz adaptações meio inteligentes até como por exemplo se você mata muitos inimigos de visão de cima de high ground você está em cima e você fica tentando espionar os inimigos ali de cima para poder conseguir matá-los consequentemente com o tempo os inimigos eles param de ficar perto de lugares que tem altura de cima assim e eles começam a ficar mais no meio para evitar isso ou se você usa muitas armadilhas por exemplo eles tomam mais cuidado com isso é bem interessante a estratégia que o Horizon Zero Dawn faz isso tipo o jogador nem nota o inimigo vai evoluindo ali e você acha que as vezes é a progressão do jogo mas não eles foram adaptados eles foram feitos para se adaptar conforme os jogadores vão eliminando eles o que é interessante para caramba e para finalizar aqui nós temos as Radiant Quests de Skyrim Skyrim é um jogo mega gigante e como você sabe o mapa dele é gigantérrimo e nem todo o campo do mapa você explora existem pontos ou áreas do mapa que por mais que você jogue muito o jogo talvez você nunca tenha pisado lá e aí é mais ou menos essa estratégia que eles fazem com as Radiant Quests basicamente quando você termina uma quest de guilda por exemplo o jogo começa a te dar quests tipo meio que infinitas só que são quests aleatórias que você não progride mais na história da guilda porque você já concluiu a quest principal ali e a estratégia é a seguinte o jogo escaneia áreas que você não visitou e te dá quests naquela localização geralmente são quests um pouco aleatórias porque por serem quests mais geradas aleatoriamente é meio impossível você fazê-la muito elaborada porém a ideia do jogo é justamente fazer o jogador visitar vários pontos do mapa que ele não visitou então é uma forma ali meio que de inteligência artificial de conseguir ver as áreas que o jogador não foi e assinar uma quest pra ele ir ali o que te permite basicamente ver quase o mapa inteiro de Sky e áreas que você não visitou simplesmente fazendo essas quests aí mais aleatoria é muito louco e guys esse aqui é o vídeo eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de deixar seu like se inscrever no canal muito obrigado pela produção de vocês um grande beijo um grande abraço eu fico por aqui até o próximo vídeo um beijo no popô e fui